o primeiro almoço e o primeiro almoço eu escolhi o prato estrogonofe já tem um vídeo aqui que eu peguei como inspiração eu espero muito que eu consiga fazer que eu morro em nada que eu não tenho nada né mas hoje vai dar tudo certo não vou queimar nada não vou queimar nada quer dizer e o frango já botei limpa descongelado eu mostrar aqui para vocês o fango mano o fango já tá descongelando porque sabe né morando sozinho ainda sou homem já tô sozinho cozinhando aí já sabe né tem tudo para dar certo e a receita que eu peguei é muito fácil eu acho que é fácil né é um vídeo que eu peguei como inspiração ao Tik Tok e velho ela só corta praticamente ela corta o frango picadinho taca óleo no fogo vai fritando o frango aí coloca uns temperinhos aí depois ela joga sapo de tomate creme de leite e mistura e depois dá um pouquinho de ketchup eu não posso mostrar o vídeo para vocês porque eu tô só com esse celular aqui mano mas vamos fazer na prática se Deus quiser vai dar certo eu não espero não queimar nada pelo amor de Deus primeira vez cozinhando primeiro almoço não posso queimar não posso descer para vocês devem me decepcionar né pessoal todo empolgado fazendo a comida e tudo dá para queimar mano mas não dava e aí vou ter que voltar para casa da minha mãe se isso acontecer eu vou estar com a minha mãe eu comprei essas essas vasilhas aqui para mim começar a morar só né para mim começar a fazer minhas coisinhas tem essa panela aqui que eu vou usar para fazer o estrogonofe não vou tentar fazer o estrogonofe aqui ou aqui vou ver só tem essas duas panelas não tem nem o que escolher uma pessoa duas panelas comprei esses pratos aqui comprei esse aqui olha para cortar carne e outra coisa mano vocês pediram muito para mim comprar isso aqui para colocar no banheiro que é para ficar mais higiênico né então eu vou levar lá e vou organizar agora para ver como é que vai ficar eu colocar lá mano eu tenho que comprar água que acabou tem que comprar o tempero para fazer estrogonofe que é tempero o frango já tem aqui né tempero estado de tomate também tem eu comprei um estado de tomate verdade então vou ter que comprar creme de leite alho para fazer o arroz e mais algumas coisinhas lá né então eu vou organizar logo aqui isso daqui para ficar mais higiênico né mano eu cheguei aqui no banheiro agora vamos organizar aqui para vocês verem como é que vai ficar porque tá aqui mano tá jogado ó tá desse jeito eu tinha colocado antes aqui tava bem mais higiênico aqui tá 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 mais ou menos agora vou colocar aqui dentro a última vez eu peguei isso aqui da jane ficou muito top aqui ó mano eu gostei muito esse cinza ficou super combinando com banheiro ficou de bom aqui olha que eu já tenho que tropecei aqui no tapete aqui ficou o tapete e aqui ficou esse negócio do vaso e aqui a tampinha tudo cinza foi bem na hora eu gostei vocês acharam e vamos lá para organização mano olha só como é que ele é certinho escova a pasta de dente então aí ó vou deixar a faixa de dente aqui esse maiorzinho esse outro aqui e a escova aqui então quais né para não entrar bicho nem nada ficar bem mais higiênico e mais bonitinho vou deixar aqui e vou mostrar para vocês como é que ficou bem top muito obrigado a vocês deram a dica de comprar isso aqui mano nem sabia disso para mim que só dá para colocar se fosse naquele negócio que tem tipo um negocinho assim que abre igual que na dine lá e coloca dentro mas não tem esse negocinho aqui que eu achei na van inclusive eu comprei lá com vocês vocês vão vir e vou deixar virbentão aqui do lado é isso ficou bem mais organizado né e a vermelha que a gente me deu ficou assim mano fica tipo nenhum o resto das coisas eu botei lá para o outro quarto vocês sabem então as roupas estão assim mano eu tô deixando empilhadinho organizado aqui e tal mas eu vou ver mano acho que talvez no próximo vídeo eu vou ver se eu procuro alguma coisa um quebra-galho para mim organizando as roupas em cima eu vou ver se eu acho um nicho sei lá alguma coisa até eu comprar um guarda-roupa daqueles topzão e grandão sobre o guarda-roupa mano como eu falei para vocês eu vou deixar mesmo o grandão aqui nesse quarto desse lado aqui pode ficar o guarda-roupa e também vocês me deram a dica de deixar o guarda-roupa mesmo no meu quarto até porque se chegar uma visita eu não vou ter que ir lá no outro quarto trocar de roupa e voltar para o meu quarto então é uma boa ideia também o guarda-roupa ficar no meu quarto só tem que organizar direitinho e medir eu vou arrumar esses talheres nos seus lugares mano porque se vocês não estão ligados aqui dentro tem um lugar de colocar talheres deixa eu ver só onde é que tá aqui ó tem esse lugar aqui de colocar inclusive eu vou dar uma lavada nele para poder organizar os talheres e eu vou deixar ele aqui nessa primeira essa primeira prateleira aqui ó esse daqui é o estampão daqui mano e vou botar esse daqui para aqui pronto para outra gaveta deixa nessa segunda gaveta e vou usar essa primeira só para colocar os talheres se liga mano vocês estão ligados que a gente criou uma caixa postal né uma caixa postal conjunta eu com a dine então velho essa caixa postal é para vocês tavam pedindo muito para mim criar uma caixa postal com ela para você mandar algum presente para gente ou o chá de panela também vocês podem mandar também alguma coisa para mim ou se vocês acham que eu posso usar aqui vocês queiram me dar de coração vocês podem mandar a caixa postal essa bem aqui olha vai ficar aqui embaixo o número da caixa postal quando vocês mandam alguma coisa muda com o nome tipo para ele para a dine ou se você mandar alguma coisa para nós dois ele coloca assim para ele e para o dia para ele e para o dia então é isso deixa eu lavar isso aqui e organizar os talheres essa é a informação que eu queria dar para vocês e desde já não agradeço qualquer coisa que vocês mandaram para gente a gente vai amar muito o vídeo vai abrir em vídeo e a gente vai guardar com muito carinho o presente de vocês e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e quando eu tive que cortar na força do ódio mano porque eu não tenho aquele processador aqui negocinho que faz vim 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 que sai cortando tudo mas é isso deu certo é tudo cortadinho agora só jogar na frigideira e churiscai no fogo então vamos primeiramente desligar o fogo né mano vamos lá ligar só acertei de primeira ligar no fogo baixo né para não queimar de primeira taca panela aqui e a glória vamos colocar um fio de óleo eita foi muito não tá bom fiozinho fio fio pronto foi um fio de óleo foi mais que um fio mas tá bom depois disso agora vamos colocar os temperos né mano colocar aqui os temperinhos que nós cortou lá na força do ódio vamos deixar aqui dentro e mexer aí tem que ficar meio que mexendo até ficar meio queimadinho né daqueles que ela fala no vídeo vamos sentir o cheirinho cheirinho de comida de mãe ou de comida de quem tá morando sozinho e tu vai tentar fazer sem queimar e se Deus quiser não vai queimar é isso mano olha só tá cheio muito bom terror da cozinhação nossa mano tá tá esse esse queimado da da cebola tá tá lagrimando tá deixando eu lagrimar aqui esse tá desgranhando prontinho agora vamos temperar do jeito que tá aqui olha o frango já tá churiscando aqui agora vamos temperar com pimenta-do-reino sal e fábrica de fumada que foi o que eu comprei lá vocês filhos pegar logo aqui ó pimenta-do-reino e fábrica de fumada ó mãe sinto orgulho de mim viu seu filho tá mal sozinho tá tentando fazer um frango o que se não é duas horas depois tentando fazer com estralanofe o melhor que eu tô novo da casa do planeta jogar aqui olha o milho tá bom pouquinho de cominho e um pouquinho de fábrica de fumada né mano pronto mano joga um pouquinho de fábrica de fumada aqui ó só um pouquinho nossa esse pouquinho aí tá bem muito né muita coisa agora vamos jogar o sal salzinho o outro que eu tô usando assim mano que eu não tenho as vasilhas eu espero ganhar no chá de panela né alguma vasilhinha para colocar salto estranzinho e aí vamos jogar um pouquinho de fábrica um pouquinho só um pouquinho é um pouquinho também tá bem na gerada mas tá aí tá bom mano eu acho que tá bom só isso né agora mistura mistura muito vou misturar bem aqui junto com os temperinhos né tomara que tenha ficado bom de sal mano para garantir né que eu não sei se aquilo de sal ficou bom só para garantir que vai ficar bem de sal porque mano depois que jogar o estado de tomate e o negócio vai tirar mais um pouco do sal né eu acho né assim eu pensando né eu tô só pensando minha imaginação aqui eu tô com muito medo de jogar o próximo passo e vazar porque olha só mano a panela é muito rasinha e tipo é a única que eu tenho eu só tenho essa e essa aqui é para fazer o arroz então eu vou jogar aqui agora extrato de tomate e mostarda mano para poder é meio que dá uma cozinhada é assim que tá no vídeo tá aqui a misturar mostarda igual tá no vídeo mostarda e extrato de tomate vou misturar isso aqui para ver se eu jogo tudo mano tô com medo de jogar tudo e vai dar pelo lado porque essa vasilha não é própria mano você já perceberam que ela não é própria né para isso é isso vamos tacar isso aqui e esperar cozinhar agora não acho que ficou uma vou deixar só isso aqui mesmo não vou colocar muito não porque já vocês viram que já encheu e eu ainda nem coloquei o creme de leite ainda imagina como colocar o creme de leite nossa acho que eu coloquei muito sabia velho nossa mano que merda eu acho que eu coloquei muito eu espero que não deixar cozinhar aí agora eu tô com muito medo isso aqui da merda tipo vazada mano porque eu nem coloquei o creme de leite ainda olha como é que tá o último passo que tá faltando agora é só esperar cozinhar um pouquinho aí eu vou deixar esfriar um pouquinho e e tacar o creme de leite só que eu vou colocar fogo para não vazar por lá mano tá felizmente eu não tenho uma panela boa para fazer isso aqui com muito né vai dar certo mano não vai vazar não se Deus quiser você nem sabe o que a amnésia esqueceu mano o amnésia tinha que ser né velho eu esqueci de colocar o champião mano eu tava assistindo o vídeo de novo e já é para não ter colocado o champião aqui dentro então eu vou colocar agora o champião é isso daqui olha para quem não sabe nem eu sabia que isso aqui era champião velho deixa isso aqui olha então eu vou abrir eita merda vazou velho caiu no chão tinha que ser mano depois eu lembro ali que passou ali no chão então eu não tenho muito tempo então vamos lá colocar o champião né velho como é que tinha isso aqui mano porque tá cheio de água pegar uma colher para poder pegar o champião e isso ali olha ó para vocês verem de perto isso aqui que é o champião mano que a mulher fala no vídeo foca aí ô celular foca foco esse é o champião vamos colocar aqui vou colocar colocar deixa eu ver duas colher de champião e duas colher vai ficar bom isso aqui eu vou guardar para cá eu preciso fazer alguma outra receitinha champião bebê champião e não sei se vai ficar bom mas eu sei que é champião e eu vou deixar só mais um minutinho aqui já vou deixar esfriar e jogar o creme de leite mano velho tá ficando com uma cara muito boa mano para minha primeira comida primeira comida morando sozinho tá ótimo mano olha só como é que tá isso bem colorido bem com uma cara que tá um gostoso com uma cara que vai ficar uma delícia mas é isso essa é a hora que o filho chore a mãe não vê antes vai chegar olhando aí bora ver se ficou bom uma vez eu vou sentar de primeira o meu gosto tá muito bom velho deixa eu ver se o frango tá molinho mano foi perguntar molho velho tá molho frango tá muito bom então o jeito que tá aqui eu já vou tirar deixar esfriar um pouquinho para desligar o fogo vou desligar o fogo vou deixar esfriar um pouquinho e já vou jogar o creme de leite aqui em cima vamos deixar ele aqui cinco minutinhos enquanto isso vou logo agilizar o arroz para nós E aí 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 tá esperado aconteceu o arroz queimou mas não queimou muito mas queimou tinha que ser né se não for nós para queimar pelo menos uma coisa vou tacar mas que queira o resto e aí E aí E aí E aí E aí E aí eu vou tentar tirar essas coisas aqui que queimou velho isso aqui para não ficar feio arroz ó tem muita coisa que queimou isso aí foi porque eu me distraí um pouquinho eu me distraí um pouquinho para fazer para ver o frango aqui queimou mas é isso pelo menos deu para salvar o arroz olha ainda tem muito muitos pedacinhos de queimado aqui dentro vai dar certo vai dar certo o arroz tá cozinhando deixa eu tampar aqui e agora 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 vamos colocar o creme de leite aqui mano ó o creme de adianta aqui tem mais um detalhe o que que acontece a mulher lá no vídeo ela fala o seguinte e é para colocar o creme de leite e ela coloca um pouquinho de isso aqui ó de ketchup por isso que eu trouxe ela coloca um pouquinho ela falou que se quiser colocar coloca senão não tem problema o vixi mano aquele mesmo helicóptero da Polícia Federal tá rodando aí caraca eles pousaram ali mano eles estão pousando que desgrama eles estão pousando o avião ali velho primeira vez que eu vejo isso do neida mano é o avião da Polícia Federal mano certeza agora porque estão pousando ali só Deus sabe ou alguma coisa muito estranha tá acontecendo eles estão querendo pegar algum foragido porque é lá no no costa mano é no costa atacadista Qual que é o sentido da Polícia Federal aterrissar atrás do no costa atacadista nenhuma se não for para pegar alguém né voltando para cá mano vamos voltar aqui ó o creme de leite eu vou colocar um pouquinho só e vou mexer aqui para ver se já vai ficar uma quantidade boa deixa eu só ver aqui ou não acho que vai dar para colocar a caixa inteira vou colocar aqui a caixa inteira vamos ver como tá fica agora ficou bom ainda mano não encheu a panela toda não depois disso aqui que é que ela fala para colocar no no fogo para deixar esquentar um pouco no fogo então é isso que a gente vai fazer mano olha como ficou tá desse jeito aqui ó tô mexendo aqui e vou deixar no fogo para esquentar né vamos vamos fazer isso agora deixar lá no fogo para esquentar um pouco ele tava lá e subiu de novo que desgrama que tá acontecendo velho o aparelho tá muito movimentado que que tá acontecendo se a panela fosse maior eu vou usar duas caixinhas como a panela é pequena então usei só uma e eu vou colocar um pouquinho também vai que fica bom né eu vou colocar um pouquinho do jeito que a mulher colocou no vídeo olha como que o arroz tá mano hoje praticamente já secou ficou nossa tá bonito tá soltinho pelo menos essa assada mais deu para o arroz ficar soltinho porque mano pelo que eu vi nos vídeos você fritar o arroz aqui faz ele ficar soltinho entendeu vamos provar aqui um pouquinho do arroz para ver como é que tá tá bom mano perfeito só deixar secar um pouquinho mais deixar aqui um pouquinho aberto para secar o arroz vamos levar ao fogo ele já acendeu outro fogo aqui olha acendeu ali de trás só diminui aqui a temperatura e vamos botar aqui né mano deixar ele esquentar e freveu um pouco do jeito que ela falou tudo pronto desligando o fogo olha como que ficou velho bem soltinho só que dá para ficar mais soltinho né mas para quem tá cozinhando pela primeira vez tá bom agora eu vou arrumar a mesa olha como ficou estrogonofe vocês tem noção que o primeiro almoço aqui de casa ficou perfeito mano não ainda não provei né vamos provar agora para poder dizer se ficou bom mesmo deixa eu provar aqui um cadacinho desse flango aqui ó vamos provar e aí o mundo tá muito bom você tem que provar isso aqui você tem que provar vou mandar meu inglês para você você vai para cá para comer todo mundo tá muito bom vai tá muito incrível o sabor o arroz tá bem soltinho também e aí para só arrumar a mesa aí esqueci de colocar isso aqui mas acho que dá muito tempo né mano vamos colocar do jeitinho que ela foi lá mano ela colocou isso aqui então vamos colocar eu acho que tá bom né tá bom só isso aqui tá bom agora vou misturar agora mistura mistura bem vai misturando ficou assim mano bem misturadinho agora vamos provar pelo menos mudou o sabor vamos vamos ver se mudou se ficou a mesma coisa mano deu uma diferença surreal velho tava um cremoso antes agora tá um cremoso fico um gostinho de ketchup lá no fundinho não tá 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 perfeito eu vou montar a mesa agora e aí e já é ficou assim mano olha só prato e colher só que tem um detalhe vou falar para vocês agora que acontece mano A Jenny, ela tá na reforma dela aqui do outro lado, né? E eu tava pensando em convidar ela pra vir almoçar comigo. O que vocês acham? Eu tô pensando em convidar ela. Então eu vou chamar ela aqui no zap. Vou ver se ela anima, vem aprovar dessa comida que eu fiz, mano. Minha primeira comida, meu primeiro almoço aqui. Morando sozinho. E tá incrível, velho. O sabor, tá tudo gostoso. Então eu vou ver isso. Eu mando lá mensagem pra ela pra vir almoçar aqui. Punei mensagem pra ela. Ela vai vir, mano. Ela vai vir de lá pra cá pra almoçar. Então eu vou arrumar mais um prato pra ela comer também. Vamos pegar um segundo pratinho. Que ela está vindo comer também, bebê. É isso. Já coloquei aqui pra esquentar de novo, mano. Porque a Jenny tá vindo de lá agora. Ou seja, ela vai demorar um pouquinho pra vir. Porque ela tá lá terminando de gravar os vídeos. Tudo pronto, mano. Esquentadinho, quentinho. Agora, vamos pegar a bonita. Essa desgrama. Chegou. Chegou a bonita. Deixa eu abrir aqui. Abre aqui a porta. E aí, bebê. Opa. Opa. E a senhora já fez, Jenny. Eu já tô... Já chega me dando bronca. Dia do dia. Em pleno dia do dia. Em pleno dia do dia. Quem tem que entender? Como assim? Tô entendendo nada. Em pleno dia do dia. A luz já cedo. Nossa, cadê? E aí, cadê o beijinho, bebê? Cadê o beijinho? Tô cagado de fome. Bora, bora. Ela já chega assim. Uma baralha de fome. Consegui fazer o prato que tu fez na tua casa. Estraga o nome. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Ai, amor. Vai, coloca logo o teu aí. Se serve logo. Eu quero ver a tua reação, provando. Ah, não faz. Fé coquinha, bebê. Sabe o que tá faltando aqui na sua casa? O que, o que? Depois de tu falar, vou falar. Aquelas coisas que eu falo, eu vou pegar a sua casa. Pois é, né? No chá de panela, eu vou ganhar, se Deus quiser. Amém. É isso. O que fez? Ah, eu que fiz. Eu arrasei? Eu arrasei? Tira, amor. Ih, bora, bora, bora. Tô ansiosa pra ela saber o gosto, mano. Ó, não vai falar mal da minha comida, não. O teu boy tá aprendendo a fazer comida, bebê. E ela já se melou aí, ó, mano, a boca dela. Tem que ver, tem que ver. O gelinho de leves. O gelinho de leves. O gelinho no copo e toma ele coca. Nossa, olha isso daí, mano. Vim espumante, velho. Daquele modelinho. Hora de saber agora o sabor. Vai lá. Bora lá, bora lá. Ixi, Dini Cascavel, mano. Não é a desastrada, não. Tu já chega tocando o terror assim na minha cozinha, mano? Meu Deus. Ah, não, Dini. Pelo amor de Deus. Toma. Faça a sua missão aí. Corrigindo. Tocou o terror na minha sala, né, mano? Olha, ó. É a hora de comer. É a hora de provar. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí? E aí? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Mano, olha só, velho. Consegui fazer uma comida top, mano. Morando sozinho. Vamos lá, vamos lá. A minha hora de provar, né, minha própria comida. A Dini Cascavel gostou, Dini Cascavel? Uhum. Ela tá gravando e tá comendo, né? Pois é. Olha só, mano. Meu Deus. É feito. Ó, gatinho. Ainda bem que ela deixava. E essa coisa tá bonita, olha gente. Tá bonita? Achei bonito, viu? Tá lindo. Me peça aqui, tô garrafa rapidão. Olha só, mano. Olha só isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Vamos lá, vamos provar agora. Olha só. Oh, meu Deus. Olha que frio, mano. E fechar a boca. Tá muito gostoso, velho. A última, a última, a última, a última. Mano, você lembra, meu irmão? Mastica a primeira, Dini. Tira toda a pitilha do flambo. Tá uma delícia. Ah, isso. Vamos comer agora, né? É, 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 é. Agora vou lavar isso aqui. A Dini já tá ali dando grau na mesinha. E é isso, né? E mais uma coisa que eu não falei pra vocês. Ela vai passar aqui 20 dias comigo, quando tá a reforma dela lá, né? E provavelmente no próximo vídeo já vamos buscar as coisas dela pra ela ficar morando aqui comigo. Isso é o que eu te disse. É a reforma, né? É a reforma. E vai ficar mãe de pedregal lá, é em tudo. Pedreira. Pedreira. Então, mano, no próximo vídeo vai ser isso já, tá bom? E mais uma coisa também que eu queria falar pra vocês sobre o chá de panela. A gente conseguiu achar um lugar pra alugar, mano. No próximo vídeo também a gente vai lá assinar o contrato certinho pra domingo agora. Então vai ter esse vídeo do chá de panela. Vamos criar o grupo tudinho. Vamos criar a lista tudo no próximo vídeo. Então é isso. O próximo vídeo vai ser basicamente isso. Trazendo as coisas dela pra cá e indo lá visitar o lugar que a gente vai fazer o chá de panela. Não é isso? Ah, vem também que é aí, calma, né? Eu vou gravar lá no fórum, inclusive o capitão tripé emprestado. Oxi, pode também. Tá aqui, ó. Leva. Eu vou dar pra mim. Eu sei que tá de lá se eles fazem lá no fórum. Ela vai lá meter massa no vídeo dela. Já comeu. Leva celular. Está alimentada, né? Já me enchiu o mundo. Está alimentada. É, gente, é assim? Comeu, vazou, é? É igual mosquito, hein? Comeu, vazou. Tchau, bebê. Beijou. Minha sorte é que eu tenho um tripé reserva, é isso. Vou usar esse tripé reserva aqui e vou dar um pra lá naquela louça, né, mano? Minha sorte é que eu tenho um tripé reserva aqui e vou dar um pra lá naquela louça. Minha limpa, fogão limpo, tudo no seu lugar, as coisas aqui secando, os pratos, né? E é isso, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, mano. Vou botar aqui o paninho de menina, mulher que sabe o que é agora, né? Que eu cozinhei bem hoje. Arravei na cozinha, mano. Se você gostar do vídeo de hoje, deixa o like, comente. A caixa postal já deixei pra vocês, caso vocês queiram mandar alguma coisa pra mim ou pra Jenny. Você já sabe que a caixa postal é conjunto, é minha e dela. E é isso. Tamo junto, deixa o like, comentem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.